Tem alguém que está aqui comigo agora, que você estava clamando pelo fim, porque você não suporta mais a própria luta que você está enfrentando aí do outro lado. Porém, Deus te trouxe até aqui para dizer assim, ei, o teu fôlego de vida não será tirado. Não agora, porque ainda tem muita coisa para você viver neste lugar. Deus manda dizer hoje, ei, é dor, é luta, é renúncia, é dificuldade, é humilhação, é vergonha, mas Deus manda dizer que o teu cenário vai mudar. E o que você está vivendo aqui agora, será um testemunho para contar. Papai está dizendo para ti que talvez, ei, entrou no banheiro para chorar. Talvez debaixo do chuveiro você clamou quase que em desespero ao Senhor e disse, Deus, se é para ficar numa vida como essa, é melhor o Senhor me levar. E Deus manda dizer, você não sabe a história que eu estou escrevendo para ti? Você não sabe os próximos capítulos que irão chegar aí? Você não sabe onde eu irei te colocar? Suporta só mais um pouquinho. A humilhação é grande, a vergonha também, mas vai passar. Declara, declara, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Deus trouxe alguém até aqui para dizer, vai passar. Vai passar. Te colocarei em lugares altos. Deus realizarei dentro da tua casa coisas que você, com a força do teu braço, não consegue operar. Deus manda dizer assim para você, ei, aquieta aí o teu coração, porque até os teus vizinhos zombavam de ti. Eu vejo uma pessoa onde as pessoas da rua, às vezes, se reúnem. Olha só, às vezes, se juntam, sabe para quê? Para zombar de você, para falar da história da tua casa, da tua família, para dizer o quanto as coisas vão mal, vão ruim aí neste lugar. Porém, Deus manda dizer assim para você, ei, estou te dando uma história diferente. Até na vida dos teus eu vou trabalhar. É, tem hora que você está para não aguentar e até clama que Deus recolha teu fôlego de vida. Porém, Deus manda dizer que muito, mas muito você viverá. Viverá para ver os teus no altar. Viverá para ver realizações que disseram que era impossível de você conquistar. Viverá para viver cumprimento de promessas antigas. Viverá para ver coisas tremendas acontecendo com você. Deus manda dizer assim para você nesta hora, não é tempo de recuar. Não é tempo de desistir. Não levanta a bandeira branca, porque um troféu de vitória dentro do cenário, Deus te entregará. Você estava dizendo debaixo do chuveiro que não vai aguentar. Você na madrugada, chorando, molhando o travesseiro, você disse que não iria suportar. Você até disse para Deus, Deus, se é para ficar desse jeito, é melhor o Senhor me levar. Porém, Deus manda dizer, não, não te recolho agora, porque você viverá para ver o cumprimento das minhas promessas aí onde você está. Tem muita coisa para você viver. Te prepara que Deus vai te honrar. Você quer ter uma posse, recebe? Então, em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém?